E outra vez, cheiro de insônia e banídeo Você deveria ter previsto isso antes, take hold Nada novo sobre o céu, cena repetida Cometendo os mesmos erros de princípio e antemoral da história Mudança é ilusória, mais uma pedra no caminho Lembranças pra trajetória, talvez Siga esperando minha vez, se vai chegar eu não sei Pique, pique, esconde, esconde ou contato é 3 anos chapado então Talvez eu te ligue, suas referências eu tenho, sua baleia de favorito Quem sabe eu só me contrate, como se o amor pela razão e o meu amor pela razão Fases, naves, aves de Isabela, tudo nosso vira aquarela E meu amor te juro a mais sincera, pois e eu com papel e tela Pique, pique, esconde, esconde entre olhares Fogo em você, navegador dos sete maris Eu rezo até inglês só pra dizer que sai forever Peço ao meu Deus só pra pedir que não se pica o amor Que não se pica o amor, que não se pica o amor Que não se pica, vem cá me beijar Que não se pica o amor, e desde agora fala pra mim que tu não vai embora Tudo que eu precisava encontrei no seu olhar Escrevo as melhores só pra te ouvir cantar Ninguém nunca vai conseguir explicar Nessa conexão é difícil de achar Eu me entrego de corpo e de alma Adoro o jeito quando tu me olha, me toca Dança comigo ao sol de Cazuza Eu grito eu te amo e você tá maluca Te quero agora, pra sempre agora Ela tinha uns olhos como de ciganoblíquo e dissimulado E eu não sabia o que significava, mas Sabia que tinha alguma coisa a ver com ela E a nós? Nós éramos adeptos da filosofia dos corpos Deles sempre perto, eles sempre cheios Se distante dos nossos corpos E é isso Doce Pigs o carro Mergão которые Um, um, um Um, um, um Um, 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 um